Você sabe a diferença entre moda e estilo? E agora uma perguntinha rápida. Você prefere estar na moda ou ser uma mulher de estilo? Apesar de estarem no mesmo universo, moda e estilo são a mesma coisa? No vídeo de hoje você vai entender a diferença entre os dois e quem sabe mudar a sua resposta. Olá, rainhas! Eu sou a Rita e esse é mais um vídeo da série Na Moda com Titânio. E hoje nós estamos aqui em Maringá com uma convidada especial para conhecer o consultório de estilo e responder essa pergunta para você. E hoje nós estamos recebendo aqui no canal a Glenda Perdoncini. Ela é consultora de imagem pessoal e estilo. É um prazer te receber aqui no nosso canal, Glenda. Oi, Rita! Olá, rainhas! O prazer é todo meu, é um prazer te receber aqui no consultório. E uma honra participar da série Na Moda com a Titânio. E uma questão que ainda gera muita dúvida, né, Glenda? Entre as nossas seguidoras é a diferença entre moda e estilo. Então você consegue dizer pra mim, assim, qual é a diferença entre moda e estilo? Bom, eu sempre falo que se vestir bem, pra além, assim, dessa questão de adequação, né, essa questão de dress code, vamos dizer assim, se apropriar e desenvolver o próprio estilo pessoal, é uma questão muito, que tem muito a ver, muito relacionada mesmo com o autoconhecimento. Então a gente precisa realmente olhar pra si, né, por isso que eu também discordo de muita coisa que a gente vê pela internet, Rita, né, de muitas listas prontas, muitas imposições até, né, daquelas questões de peças-chaves, né, aquelas peças que todo guarda-roupa tem que ter, né, que toda mulher precisa ter no guarda-roupa, que isso não pode faltar, né, eu discordo um pouco disso, por quê? Porque cada pessoa tem as suas próprias necessidades, tem a sua rotina, tem o seu gosto pessoal, cada um tem a sua própria bagagem, né, e então, cada um tem o seu estilo, né, e a gente vai desenvolvendo o nosso estilo ao longo da vida. Então fazendo uma analogia bem didática, né, eu gosto de fazer isso de uma forma até divertida, se a moda, né, se estilo assim, né, se a gente fosse fazer essa correlação, se o mundo fosse um supermercado, né, estilo seria o que nós colocamos no nosso carrinho, né? Então como já colocou, né, como já apontou a Glória Calil, foi exatamente aquilo que ela disse, moda é oferta e estilo é escolha. Então o estilo, ele é muito pessoal e ele é muito, a gente acaba reconhecendo, a gente bate o olho e a gente reconhece. Coisas que marcam, né, as pessoas, a gente olha e fala, essa é a característica de tal pessoa. Assim, quando a gente olha, é a cara da Rita. Isso, verdade. Marcam, o estilo é marcante, é pessoal. Uau, quando a gente se apropria dele, quando a gente tem essa, sim, a gente reconhece as nossas características, sabe? Exatamente, Cleia. Né? Então a moda é o coletivo. Não à toa tem essa questão do que tá na moda, ele tá massificado, né? Então qual que é a relação daí da moda e do estilo? Quando a gente se apropria, a gente tem ciência do nosso estilo, a gente vai se apropriar do que a moda oferece, o que tem a ver com o nosso estilo. Exatamente. A gente também não pode negligenciar a moda, né? O que tá na moda, a gente vai, o que tem a ver com o meu estilo, eu vou pegar ali o que está na moda. É, exatamente. Tem até um vídeo aqui no canal já falando sobre tendências, né? Quando usar uma tendência. Então nem sempre aquela tendência tem a ver com o meu estilo e eu não preciso aderir porque tá todo mundo usando, né? Exato. Eu vou usar quando realmente tiver a ver comigo e pra isso o autoconhecimento que é tão importante como você disse, né? Uhum. Quando tem a ver com o seu estilo. Então, rainhas, toda vez que vocês tiverem dúvida a respeito desses conceitos, é só vocês lembrarem. Se o mundo fosse um supermercado, moda é o que está na prateleira e estilo é o que você coloca no seu carrinho. Exatamente, Glenda, muito bem colocado. E aí, rainhas, gostaram do nosso bate-papo de hoje? E agora eu quero saber, você é ligada no mundo da moda e você conhece o seu estilo? Deixa aqui pra gente nos comentários. Glenda, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso canal. Prazer foi meu, Rita. Muito obrigada, agradeço pelo convite. A gente fica muito feliz com ela, né? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e aproveita e já ativa o sininho porque sempre tem conteúdo novo pra vocês. Beijo, rainhas! Tchau, tchau!